Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como todo mundo sabe aí, porque eu já repeti milhares de vezes, a gente não pode subir de arena. Então nada nos impede de jogar e se divertir aqui um pouquinho com os outros, né? Então eu vou continuar com aquele deckzinho de Mega Cavaleiro com Spark e vamos trollar um pouco, né rapaziada? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra eu não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que agradecer a ninguém importante, ao Darlay, ao Elton, o Matheus, o Gara, o Afganis e o Frost por ter mandado o Valeu Demais. Muito obrigado de verdade, muito obrigado pelos dois e pelos cinco. Eu sei que pode parecer pouca coisa pra muitos, mas pra mim me ajuda demais e me deixa muito feliz. Muito obrigado de coração, meus nobres. Essa vai ser a minha melhor figarice. Tá brincando comigo? Não, tô... Aí eu te pergunto, meu nobre, precisava do sopro? Só passei a mostrar, entendeu? Pô, meu nobre, eu não queria fazer isso, mas você gastou magro elétrico, infelizmente, eu vou ter que fazer. Já que eu não posso subir de arena por causa do meu nível, a frase do dia vai ser a seguinte. Se não posso ajudar, vou atrapalhar sim. O importante é que meu nome fique marcado pra esses caras. Ah não, peraí, meu nobre, esqueletinho em corredor. Não me dê esperanças. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já sabe, né, meu nobre? Já sabe. Ai, cara, que delicinho quem joga contra 2.6. Olha esses posicionamentos de golem de gelo, os caras sempre usam o mesmo, tá ligado? Não muda nunca. E esse canhãozinho perto da Toy do Rei pra todas as Toy ativar. Ah, meu Deus do céu, como é gostoso jogar isso nessa arena. Vamos lá, vamos lá, a Spark. A Spark, quando você defende com 2.6, você coloca o esqueletinho em volta. Então é só tacar um tronquinho ali e dá-lhe. Ah, meu nobre, você vai ter que me perdoar, mas antes sua mãe chorar do que a minha. Ninguém mandou me deixar preso nessa arena. Oh, eu já falei sobre isso. Se você for ciclar o deck contra a Mega Cavaleira, você se cicla no meio. Porque se não der tempo, ele vai pular direto pra torre, uai. Aí, ó, agora ele aprendeu. Não jogou mais a mosquiteira do lado da torre. Mas continuou jogando os esqueletinhos em cima da Spark, né? Então o predíquo de tronco vem forte. Meu nobre, 2.6 é bom. Só que se você não variar as jogadas, tu vai ser lido igual um livro de página a página assim. Porque as jogadas são muito padrões. Então pra jogar de 2.6, tenta variar um pouco as jogadas. Senão tu vai te arrastar pra cima facinho. Mano, eu não acredito. Logo voltão, meu nobre. Ô, voltão, você não vai ficar fazendo essas brincadeirinhas aí comigo não, né, meu nobre? Pelo amor de Deus, eu joguei o Mega Cavaleira atrás e agora você vai vir com a bandida na ponte. Vai com calma, meu nobre. Belo goblinho com dardo, mas eu tô ofendido por causa daquela bandida. Voltão, você vai ter que sofrer por isso. As luzes tão piscando, jogue box, tocando a mata o batista e o pau tá quebrando. Pô, voltão, sem sacanagem. Tu vai me atacar assim dos dois lados mesmo, na maior paella, velho? Ô, isso aí tem que... Ah, voltão, não, que isso, cara. Não, não, aí você já passou do nível da nossa amizade, voltão. Aí você já tá forçando a barra, forçou demais. Sendo bem sincero aqui com você, eu vou defender não, vou ignorar. Deixa lá, uma hora ele morre. É, voltão, infelizmente tu forçou demais, gastou cinco de elixir pra levar minha torre, mas e agora? Como ficamos? Pô, voltão, grande voltão, falta de aviso não foi, meu nobre. Tipo assim, pô, você poderia ter usado seu elixir pra defender, mas não. Você gosta de atacar com bala, não? Pô, voltão, assim não dá, né, meu nobre? Vamos com calma aí, pô. Pois é, voltão, eu acho que agora não vai dar pra tu não, meu nobre. Pô, voltão, me desculpa, cara, é que eu não posso subir de areia, meu nobre. Ai, nada me dá mais saudade do que aquele lindo relâmpago, só um relâmpagozinho ali, eu não precisava de muita coisa, só um, tá ligado? Só um, opa, balanço, beleza, tudo tranquilo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não, ele, ele... Ele não, ele não faria isso comigo. Sinceramente mesmo, eu seria tão mais feliz se eu tivesse um relâmpago... Não, sem brincadeira mesmo, se eu tivesse um relâmpagozinho, cara, não precisava de muito não. Um relâmpagozinho já tava tão, sabe, tão feliz, porque... Olha essa bruxa, cara, olha essa bruxa arrebentando a minha Spark e ainda arrebentando a minha Toy Junta. Não dá pra viver assim, não. Olha a dedução. Olha a dedução. Ele tem bruxa, ele tem barril de goblins, ele tem mago e ele tem... Ele tem... Tem príncipe também. Eu acho que ele tá de mega cavaleiro. Será? Eu acho que esse dragão aí entra no top 10 da história dos animes, mas aí eu tenho que pesquisar, né, vai que tem outro. Peraí, meu nobre, uma duvidazinha pequena aí. Olha onde esse miserável tá acertando e acertando a minha Toy Junta. Ah, não, isso não vai ficar assim, não, meu nobre. Que me te dias quando eu não te queria E prometiste enamorar-me algum dia Mientras reias, ele só acariciou Mi coração Com flores Te levaste mi tristeza Com colores Dibujaste la nobleza Ah, não, véi. Isso aqui eu tive que jogar sério. O cara tava apelando, uma mó brincaninha aqui com ele E com 55 mil, o cara tá forte. Ah, parou, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra eu não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.